Meus amigos e minhas amigas do SBT Cuiabá, do programa Comunidade, do site Lapara e também do site MT Play. Infelizmente a nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, programa Comunidade, hoje não parou. Somente acidente de trânsito, infelizmente seis óbitos por acidente de trânsito, mais este aqui na rodovia dos imigrantes. A polícia está fazendo a perícia técnica, o condutor deste veículo se envolveu em um grave acidente com motociclista que acabou morrendo no local. Ele fugiu aqui do acidente, a polícia chegou no local para realizar a perícia técnica, não localizou aqui o condutor deste veículo. A equipe do SBT Cuiabá, do programa Comunidade, está aqui, mas este acidente aqui agora na rodovia dos imigrantes. Hoje foram seis óbitos, foram três no período do início da tarde deste domingo, na MT-10, conhecida como Estrada da Guia. O outro acidente com óbito, também no início da tarde deste domingo, na Serra de São Vicente. Outro com óbito também em Poconé e outro agora aqui na rodovia dos imigrantes. Hoje foram seis óbitos, infelizmente. A nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, programa Comunidade, está aqui no local do acidente. Olha só, gente, olha só. Ele bateu bem na lateral ali do passageiro. Bem na lateral do passageiro. E olha só que situação, gente. Olha só que situação. Grave acidente, gravíssimo. A nossa equipe de reportagem aqui, Carlos Augusto, registrando mais esta fatalidade, aliás, aqui na rodovia dos imigrantes, é um veículo Paraty. O condutor fugiu do local. Lá, as equipes da Rota do Oeste e Polícia Judiciária Civil da Dela Tran realizando a perícia técnica, o homem acabou perdendo a vida. O homem faleceu no local. As equipes da Rota do Oeste chegaram no local. E aí, gente, olha, infelizmente, esta fatalidade, a vítima não foi identificada. Nós estamos aí identificando a vítima da Serra de São Vicente, um trabalhador também que morreu no início da tarde deste domingo. A nossa equipe acabou de chegar da Serra de São Vicente e já ficamos sabendo aí, já desses dois acidentes. Este de Poconé, que um motociclista bateu na traseira de um caminhão e morreu na hora. E mais este acidente aqui na rodovia dos imigrantes. Compartilhe esta live do SBT Cuiabá, do Programa Comunidade. Compartilhe esta live do SBT, para você ficar bem informado todos os dias sobre as ocorrências policiais. Infelizmente, mais um acidente onde uma vítima acaba perdendo a vida. Ele não foi identificado. Eu vou ali mostrar para vocês, gente, a motocicleta deste homem, para ver se alguém reconhece. Que pode ser morador aqui das proximidades da rodovia dos imigrantes. São bastante bairros, bastantes comunidades aqui em torno da rodovia dos imigrantes. Olha só. Que tristeza, gente. Olha só, o motorista do veículo só parou o carro. Ó. Muito longe. Ele só parou porque acredito que o carro desligou. O motorista não parou. O acidente foi aqui na pista, a equipe da Rota do Oeste, aqui orientando o trânsito. Foram os primeiros que chegaram aqui na rodovia. A equipe também da Dela Tran, realizando a perícia técnica. E a nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, Programa Comunidade, registrando mais esta fatalidade aqui na rodovia dos imigrantes. Olha só, gente. A motocicleta deste homem ficou aqui no asfalto. Olha só a motocicleta ali. A pancada foi muito violenta. A pancada foi muito violenta. Eu estou tentando localizar as placas deste veículo. Só que eu não consegui visualizar as placas deste veículo. É uma moto antiga, uma CG. Compartilha essa live para que a família fique sabendo o que aconteceu. Para que os familiares talvez estão procurando este homem. Olha só aqui onde parou aqui um tanque desta moto. É uma CG antiga. É uma CG antiga. É bem aqui nas proximidades da entrada do Capão Grande. Olha só ali. Chegando ali algumas pessoas de carro. Possivelmente pode ser familiar da vítima. É uma CG. Olha só aqui. Uma CG antiga. É uma CG antiga. Tá, olha só aqui. Deus é fiel aqui na carenagem. Escrito. Tem uma chave de fenda. Aqui próximo a esta motocicleta. A equipe da polícia está pelo local. Chuva fina no momento da colisão. Nossa equipe de reportagem registrando. As imagens a seguir após este caminhão. São muito fortes. E eu vou evitar para os nossos telespectadores do SBT Cuiabá. Do programa Comunidade. Olha só. Ali está a equipe da Rota do Oeste. Olha só ali a situação. A equipe da Rota do Oeste está ali. Mas infelizmente essa vítima está sem vida. Não vou mostrar imagens fortes em respeito aos nossos telespectadores do SBT Cuiabá. Do programa Comunidade. E também do MT Play. Todos os detalhes daqui a pouquinho no www.mtplay.com.br Olha só ali a imagem triste, lamentável. Deste homem caído ali próximo ao capacete. Aqui na rodovia dos imigrantes em Várzea Grande. Quem souber ou reconhecer aqui esta motocicleta antiga. É uma motocicleta CG Titã. Antiga. Antiga. O acidente que ocorreu aqui na rodovia dos imigrantes em Várzea Grande. É a sexta morte de hoje. Iniciando na tarde deste domingo. Na MT 10. Onde três pessoas morreram em um acidente. E a quarta vítima foi socorrida para o pronto-socorro municipal de Cuiabá. O quarto acidente com vítima foi na Serra de São Vicente. Onde um trabalhador carreteiro bateu na traseira de outra carreta e morreu. Ali na região das pedreiras. O quinto acidente é de um homem também que aconteceu agora à noite. Em Poconé. Nas proximidades da região do Mata Cavalo. Ele morreu ao bater na traseira de um caminhão que estava parado na via. Segundo informações, o condutor disse que estava com o pisca-alerta aceso. Este condutor não viu e acabou batendo. As pessoas parando aqui nas margens da rodovia. A nossa equipe de reportagem registrando este violento acidente. Para você, meu amigo, não perca todos os detalhes. Nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, no SBT Cuiabá, no programa Comunidade. Todos os detalhes destes acidentes. Agora, o sexto acidente com morte aqui na rodovia dos imigrantes. Uma rodovia bastante perigosa. Nós vamos tentar identificar esta vítima. Que até o presente momento, a equipe da rota, do socorro, chegou no local. Ele não está com documentos. A polícia judiciária civil está fazendo aqui a perícia técnica. O acidente foi entre um veículo e essa motocicleta. A pancada foi muito forte. Porque o veículo ficou com a frente completamente destruída. E eu vou, mais uma vez, lá no veículo mostrar para vocês como ficou o veículo. E, infelizmente, gente, o condutor do veículo acabou fugindo. Olha só aqui. O Rabecão aqui vindo buscar este corpo. Infelizmente, aqui, esta fatalidade. O Rabecão vindo aqui buscar já o corpo dessa vítima. Essa vítima caída ao solo aqui na rodovia dos imigrantes. A nossa equipe de reportagem registrando mais este acidente com óbito aqui em Varza Grande. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Eu vou te excluir e aí você não vê mais nada. Fica tranquila. Olha só aqui, gente. Olha só aqui, gente. Que tristeza. Algumas pessoas parando aqui para visualizar o acidente para ver se conhece essa vítima. Infelizmente, olha só o tanque dessa moto onde parou aqui. Olha aqui o tanque da moto onde parou aqui. Olha só ali a moto onde parou. E o veículo. Olha a distância do veículo. Aqui nós estamos aqui no meio da quadra. E o veículo só parou lá em frente ao posto. Acredito que o veículo não funcionou mais, não andou mais. E olha só, daqui a pouquinho, mais informações no www.lapadalapada.com.br Aqui no local. A perícia técnica realizando a perícia. Infelizmente, mais este homem morto em um grave acidente agora aqui na rodovia dos imigrantes. Entre o dia e o período da noite deste domingo, bastante violento. Seis vítimas, seis vítimas de acidente. Pedimos a você, meu amigo, pedimos a você, minha amiga, que compartilhe essa live. E todos os detalhes você não pode perder nessa segunda-feira. A partir das 11 horas da manhã no SBT Cuiabá. No programa Comunidade. Mais um acidente gravíssimo. Mais uma viatura da polícia chegando aqui no local. Olha só, gente. Olha só. Gente do céu, gente. Que que é isso? Que situação, gente. Aqui é um local bastante perigoso. Infelizmente, é um local bastante perigoso. E as pessoas acabam aí se acidentando. Alguns como este homem, que acabou morrendo aqui no local. O veículo que este homem estava transitando aqui na rodovia dos imigrantes é um ACG Titã Antiga. Um ACG Titã Antiga. Até o momento, nenhum parente apareceu aqui na rodovia. Compartilha essa live para que outras pessoas possam aí ajudar a localizar a família deste homem. Ou se os familiares estiverem assistindo. Ele pode ser morador aqui da região. Ele pode ser morador aqui das proximidades. A motocicleta ali, o capacete aqui e o veículo lá próximo ao posto de combustível. E a nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá. Olha só, gente. Ele não está com nenhuma identificação. A Polícia Rodoviária Federal chegando também aqui no local do acidente, a PRF. Infelizmente, mais uma fatalidade aqui na rodovia dos imigrantes. A equipe do Rabecão já chegou aqui. Estão aguardando a realização da perícia para a retirada do corpo desta vítima aqui do local. Infelizmente, o homem morreu ali próximo ao seu capacete. A pancada foi muito forte. As equipes de socorro da Rota do Oeste, duas ambulâncias no local. Mas, infelizmente, essa vítima não resistiu e acabou morrendo. O condutor do veículo, o veículo que ficou parado ali em frente ao posto, Ele fugiu do local sem tentar aí prestar socorro a esta vítima. O condutor do veículo fugiu do local sem tentar prestar socorro à vítima. Eu já olhei as placas da moto. Não tem placas. E a nossa equipe de reportagem registrando mais esta situação. As equipes da Rota do Oeste, infelizmente, tendo que ir embora. Porque aqui não se dá para fazer mais nada. O homem, infelizmente, morreu aqui no meio do asfalto. Algumas pessoas chegando ali, perguntando quem que é a vítima. Mas, até o momento, ninguém sabe quem que é a vítima. Olha que tristeza, gente. Que tristeza. Rodovia dos Imigrantes, em Varza Grande. Daqui a pouquinho, mais informações no www.lapadalapada.com.br www.lapadalapada.com.br Olha que situação triste desta vítima no chão. Aqui o tanque da motocicleta, onde parou o tanque da moto. Onde parou a moto deste homem. Que nós não conseguimos visualizar as placas deste veículo. Olha só, a distância do corpo. Do corpo, no tanque, uns 50 metros. Do tanque, na moto, mais uns 30 metros. Agora, da motocicleta, até onde o veículo parou. Na outra esquina, na primeira esquina, aliás, ali. Dá mais ou menos 200 a 300 metros. Ou seja, a vítima caiu ali. A motocicleta ainda foi arrastada. Que dá para a gente deduzir aqui, vendo agora essas imagens. Só que, não se dá para saber aí, com precisão, de onde ia, para onde vinha. De quais lados os veículos estariam indo. Se a motocicleta estaria voltando sentido ao São Mateus Trevo Lagarto. Se estaria indo sentido ao Trevo do 24 de dezembro. Se o veículo que estava fazendo sentido Trevo Lagarto. Ou se estaria sentido ao Trevo do 24 de dezembro. Quero que vocês aí compartilhem essa live. Ajude aí a localizar a família desta vítima. A equipe do Rabequão já está aqui. A equipe da Rota do Oeste também. As polícias rodoviárias estão aqui. De Letran também. São seis mortes hoje por acidente de trânsito. Infelizmente, temos que registrar estes acidentes. E pelo menos aí tentar aí. Olha só. Está bastante machucado, gente. Está bastante machucado. Meu Deus. Eu não... Está bastante machucado. Nossa, gente. Que situação. Eu vou lá aonde a equipe da Rota do Oeste está sinalizando. Porque possivelmente foi ali que aconteceu a pancada. Vamos tentar mostrar para vocês aqui o início do acidente. Alguém estava em alta velocidade. Infelizmente, alguém estava em alta velocidade. Porque olha só a distância aqui. Da onde a Rota está sinalizando. Que poderia ter acontecido a pancada. A polícia está aqui sinalizando. Olha só. Aonde é que a polícia está sinalizando. Olha. Olha a violência deste acidente. Aqui a polícia está sinalizando. O primeiro local e o segundo local deste acidente. Olha a violência deste acidente. Então, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Nós estamos a pelo menos aí. Pelo menos. Pelo menos, gente. Olha só. A sinalização aqui. Da polícia judiciária civil. Até o corpo lá naquele segundo caminhão. Olha a distância. E aí, aqui pelo lado. Você tem uma ideia. Da onde que foi a pancada. E aonde parou o veículo. Quase lá em frente ao posto. Então, dá mais ou menos aí, gente. Sem querer exagerar aí. Os mil metros de distância. Onde o veículo parou. Ali é o posto de combustíveis. Algumas pessoas pararam aqui no local. Dicendo que pode ser algum loneiro. Algum trabalhador que estaria neste posto. Trabalhando com lonas de caminhão. Mas, olha para vocês verem. Da onde a polícia está marcando. Aonde a equipe da Rota do Oeste sinalizou aqui. Olha a distância. Possivelmente, a pancada teria sido aqui. Aonde a polícia está sinalizando. Agora, eu vou lá. Até o veículo. Para vocês terem uma ideia. Da distância. Aonde aconteceu a pancada. E aonde parou o veículo. Olha só. Não vamos estar aí mostrando. Explorando o corpo. Neste homem. Até porque. Nossa equipe de reportagem. Prioriza a família. Prioriza aí os nossos telespectadores. Olha só. Estou indo em direção ao veículo. Para vocês terem uma noção. Uma ideia da distância. Estou indo até o veículo. Olha só. Lá o corpo. Lá a pancada. Aqui o tanque da moto. Aqui a moto. Eu estou indo levar vocês para ver o veículo. Olha só a distância, gente. Olha só a distância. Olha só a distância. Aqui a motocicleta. Onde ela parou. Todas as equipes de reportagens. Aqui pelo local. E olha só aqui. Olha só que a distância, tá? Da onde aconteceu a pancada. Eu estou andando aqui. Para vocês terem uma noção. Da distância. Da onde foi a pancada. E aonde o veículo parou. Alguém estava aí em alta velocidade. Ou bateu neste motociclista. E veio arrastando. A moto até ali. O corpo. Porque a distância. Onde está o veículo. Que tentou ali. Virar a esquina. Talvez para fugir deste acidente. É muito grande. É grande. E olha só. A distância aqui. Estamos aqui no meio. Já aqui. Do pátio. Do posto. De combustível. Olha só. Alguma coisa está acontecendo. Que a nossa equipe está apurando. Porque foi tudo muito rápido. Foi agora. Estamos aí apurando. Todas estas circunstâncias. Deste acidente. A polícia rodoviária federal está ali. Tá? Olha só. É um veículo. Olha só aqui. É um veículo Paraty. Olha a distância que veio parar aqui. O condutor não foi localizado. A equipe da polícia rodoviária federal. Já está no local. Juntamente com a polícia judiciária civil. Olha a pancada aqui. Foi bem do lado do passageiro. Então tudo isso aí. Vai ser aí. Né? Somente. Uma perícia técnica. Vai dizer realmente. O que pode ter acontecido. E o porquê que esse motorista. Ele não ficou no local. Pelo menos para tentar aí. Conversar com a polícia. A se explicar aí. Como foi este acidente. Né? A polícia rodoviária federal está aqui já. Hoje lembrando que foram seis óbitos. Durante o dia e a noite. Agora à noite. Dois óbitos. Um em Poconé. Este acidente aqui. É. Na rodovia dos imigrantes. E outro na Serra de São Vicente. Onde morreu um trabalhador. Olha só. Muito trabalho hoje. Para os nossos policiais. Porque é um dia diferente. Ninguém. Ninguém sai para trabalhar. E vê tanto acidente assim gente. Olha só. Aqui mais. Tá pessoal. Daqui a pouquinho. Mais informações. Sobre este acidente. Compartilhe essa live. Na tentativa. Da gente encontrar aí. Algumas informações. Ou localizar os parentes. Deste homem. Que acabou morrendo. Aqui na rodovia. Doze imigrantes. Bem próximo. Aqui ao trevo do Capão Grande. Entre o trevo do Capão Grande. E também o trevo do 24 de dezembro. Tá. Todos os detalhes. Daqui a pouquinho. No www.lapadalapada.com.br www.mtplay.com.br Amaral. Para você ter uma ideia. Aliás. Washington. Olha lá a distância. Daquele primeiro sinal. Lá. Olha a distância. Do primeiro sinal. Lá piscando. Que é a ambulância. Dá mais uns 200 metros. Daí que vem a primeira pancada. Ali no meio. Na segunda ambulância. Tá a moto. Da vítima. Agora olha aqui. Aqui ó. Bem na esquina. Onde a polícia está ali mexendo o carro. Olha a distância. Então ó. Para você ter uma noção. Na distância. Aqui ó. Inicia o pátio do posto. E olha lá. A distância. Quase chegando no outro posto. Alguém estava correndo demais. Alguém estava em alta velocidade. Infelizmente. Acidentes. Ocasionados. Pela alta velocidade. Imprudência. E também. A falta de sensibilização. Com as vítimas. Porque. Pará. Se fugiu. Tem algo. Washington. Amigos estão ao vivo. Daqui a pouquinho. www.lapadalapada.com.br Isso. Acidente. A rodovias imigrantes. Aqui. Bem próximo. Aqui. Márcio. Depois do trevo. Do Capão Grande. Sentido a ponte. Depois do trevo. Do Capão Grande. Sentido a ponte. Daqui a pouquinho. www.mtplay.com.br www.lapadalapada.com.br Nessa segunda-feira. A partir das 11 horas da manhã. No SBT Cuiabá. Programa Comunidade. Tá pessoal. Curta. Siga aí. As nossas lives. Compartilhe. Ajude a crescer aí. As nossas informações. Estará incentivando aí o nosso trabalho. Tá gente. Forte abraço pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.